Olha tudo bom com vocês! Finalmente chegou o dia, gente, eu não tava aguentando mais, entendeu? Chegou o dia que eu vou voltar pros meus cachinhos, fiquei 3 dias de cabelo liso, tanto que ele tá até preso agora porque eu não estou aguentando mais. Quero meus cachinhos, gente, quero meus cachinhos. Quem não tá entendendo nada, caiu nesse vídeo aqui meio aleatoriamente, entendeu? Vai no último vídeo que eu gravei, eu alisando o meu cabelo, fazendo uma chapinha top, entendeu? E mostrei o resultado pra vocês, tem fotinho lá no Instagram, tem vídeos lá no Instagram que eu gravei, já tô fazendo o meu marketing aqui, já pra incrementar o marketing. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like também aqui embaixo, comenta alguma coisa, ativa o sininho das notificações, me segue no meu Instagram, que se eu não tô por aqui, eu tô por lá, entendeu? Também tô no TikTok, gente, eu não divulgo meu TikTok aqui, não sei porquê também, tem que começar a divulgar, vai lá no TikTok também, que é o mesmo usuário do Instagram, tá? Mesma coisa. Enfim, tô falando meio baixo porque agora são 8 horas da manhã, tá todo mundo dormindo aqui em casa, só eu estou acordada porque eu pareço uma idosa, entendeu, gente? Eu acordo com o galo, entendeu? É 5 horas da manhã e eu tô de pé, fazendo alguma coisa interessante? Não, mas eu estou de pé. Meu cabelo está preso, como vocês podem perceber, porque, gente, eu não cuidei, simplesmente assim, eu fiz a chapinha, taquei água, entendeu? Tipo assim, tava com a mão molhada, passei mão molhada no cabelo, eu não retoquei uma vez, pra vocês terem ideia, não retoquei uma vez, porque não tenho paciência com o cabelo liso, gente, em mim não dá, não se encaixa em mim, entendeu? Mas vou soltar agora pra mostrar pra vocês como é que tá, vou lavar meu cabelo, vou finalizar e vou mostrar tudo pra vocês, beleza? Posicionei vocês pra ficar mais fácil, gente, vou mostrar como é que tá o cabelo, entendeu? Como eu falei, gente, ele não tá nada bonito agora, porque eu não cuidei, sabe? Eu não fiquei retocando, eu ficava com ele preso, pra vocês terem ideia, eu ficava com ele assim, eu ficava com ele de rabo de cavalo, eu não usei ele completamente solto uma vez, eu acho, eu usei. Não lembro também, gente, acho que foi uma vez. Meu senhor Jesus, que que é isso? Eu não sabia que tava tão ruim. Peguei um pentezinho aqui, gente, só pra dar uma ajeitada, sabe? Mas enfim, ele está dessa maneira aqui. Gente, ele tá assim, eu acho que pra quem nem retocou o cabelo, nem passou mais uma chapinha, nem penteava o cabelo direito, eu acho que tá até bom, né? O que ficou ruim mesmo foi as pontas, ainda nem porque meu cabelo tá seco, porque quem assistiu o vídeo de eu alisando o cabelo, viu que eu falei lá que eu cortei as pontinhas do meu cabelo, que estavam ressecadas e tal. Isso aqui, gente, é porque eu não penteei mesmo, tá vendo? Eu não cuidei, aí ficou meio, meio esquisito. Agora são 8h20 da manhã, eu nem vou lavar meu cabelo agora, não sei nem porque eu comecei o vídeo agora, pra falar a verdade, entendeu? No caso, eu sei sim, é que eu sou muito ansiosa, gente. Quando eu coloco uma ideia de vídeo na minha cabeça, eu tenho que gravar o vídeo naquela hora, entendeu? Naquele momento. Então, eu já acordei sabendo que eu ia gravar o vídeo e tudo mais e tal, então eu já vim gravar, entendeu? Porque eu fico muito ansiosa e é isso. Mas enfim, galerinha, é isso. Eu vou lavar meu cabelo mais de tarde, umas 2, 3 horas por aí, entendeu? Mas eu vou gravar tudo pra vocês, gente. Eu falo assim, ai, vou lavar 2, 3 horas, mas se eu não falasse, vocês nem iam saber. Entendeu? Porque pra vocês é só estralar o dedo, já passou o vídeo, já cacheei, já lavei, já fiz tudo, entendeu? Mas eu falo porque eu gosto de ser uma pessoa sincera com vocês, tá me entendendo? São 3 horas da tarde agora, gente. Tô até com a outra roupa aqui já, tá vendo? Porque eu tava gravando pra vocês e tudo mais. Só que aconteceu um pequeno problema. O quê? A máquina ligou. Isso mesmo que aconteceu. Aconteceu o quê, gente? Que eu, muito inteligente como eu sou, entendeu? Super inteligente, não carreguei meu celular. E agora ele está 10%, então eu vou ter que lavar meu cabelo e não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas eu vou lavar normal, gente. Shampoo, condicionador... Só isso mesmo que eu uso. Shampoo, condicionador, eu volto com ele molhado. Tá bom, gente, me perdoa. Eu esqueci totalmente do vídeo. Como eu comecei o vídeo muito cedo, né? Na minha cabeça, assim, eu já tinha terminado o vídeo. Tipo, nada a ver, gente. Eu não sei o que eu pensei, mas eu esqueci completamente. Aí eu fui ver agora, meu celular tá 10% e eu preciso lavar o cabelo agora, entendeu? Então eu vou deixar carregando enquanto eu tomo o banho. Depois eu mostro pra vocês. Cabelinho lavado, gente, foi uma delícia lavar o cabelo, gente. Juro. Porque, assim, como ele já tava liso, eu já tava meio que... Já tinha meio que desembaraçado ele, entendeu? Então, tipo assim, foi super rápido. Eu acho que foi o dia mais rápido que eu já lavei o cabelo na minha vida inteira, entendeu? Porque ele já tava desembaraçado. Foi uma delícia. Enfim, vou mostrar pra vocês como é que está. Vou finalizar, vou mostrar amanhã também, entendeu? Já tô contando todo o vídeo, né? Perdeu a graça. Vou tirar a toalha agora. Vou mostrar pra vocês como é que está, gente. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Olha, gente, voltou ao normal 100%. Eu tava com medo dele não voltar completamente ao normal. Eu tô com o fundo preto, né? Nem bacana mesmo. Tava com medo dele não voltar completamente ao normal, mas voltou, gente. Até agora tá normal, entendeu? Espero que ele não caia. Voltou ao normal e mais curto, né? Porque quem assistiu o vídeo lá do Alisa no Cabelo, viu que eu falei que eu dei uma paradinha nas pontas, né? E ele cacheado, ele encolhe. Então ele está um pouquinho menor. Não sei se vocês vão reparar a diferença, né? Porque está na minha cabeça, então é eu que vou reparar. Mas, enfim. Pelo menos não está mais seco as pontas, mas ele está bem pequenininho agora, gente. Porque quando ele secar, ele vai ficar tipo aqui, ó. Mentira, mas ele vai ficar muito pequeno, entendeu? Pronto, posicionei vocês de novo. Vou usar esse creme aqui, gente. De manacujá. Muito bom, muito lindo. E eu tô bem feia, né? Minha azure é pontuda. Enfim, gente. Vou finalizar no normal. Já tem um vídeo lá no meu Instagram. Eu sempre falo isso em todo vídeo, mas é porque é verdade. Tem um vídeo lá no Instagram mostrando como eu finalizo. Então só vou dar uma aceleradinha, tá, gente? Que eu não gosto de falar. Mostra aí, mostra aí. Olha, gente, aqui como ficou. E agora, olha quem está me ajudando aqui do outro lado. A gente dividiu essa parte aqui em dois. Ele tá fazendo a parte de trás. Eu vou fazer essa parte aqui, gente. Ah, eu misturei, né? Desculpa aí, desculpa aí. Eu tirei bem na hora. Ai, desculpa aí. Olha o que eu vou fazer aqui. Ele vai fazer, gente. Espero que ele faça certo. Muita ajuda, muita ajuda. Porque... Espero que ele faça certo, porque ele também tem cabelo castiado, tá vendo, gente? Se ele fizer errado... Meu cabelo é o quê? Eu vou lá, lavo ele e passo o creme assim, ó. Ah, então é melhor que ele faça errado, gente. Porque se ele fizer igual, ele faz no meu. Aí, paciência. Cabelinho finalizado, gente. Tá todo encharcado de creme ainda. Já tirei um pouquinho o excesso. Agora é só esperar secar. Com o quanto eu tô passando o dia, eu vou mostrando pra vocês. Acho que eu vou gravar até amanhã cedo, pra falar a verdade. Que é quando ele vai secar completamente, né? Mas enfim, é isso. E eu, gente, que falei... Ah, durante o dia eu vou gravando pra vocês. Não gravei nada. Já são 8 horas da noite, gente. Meu cabelo já até secou, pra vocês terem ideia. Eu falei que ia gravar amanhã cedo, porque eu achei que ele não ia secar totalmente hoje. Porém, eu dei uma saídinha na rua e ele secou. Assim que eu finalizei o cabelo, eu dei uma saídinha no sol com o namorado. A gente vai dar uma voltinha. E acabou secando hoje mesmo, gente. Então eu já posso finalizar o vídeo até hoje. Até facilita pra mim, que eu já edito, eu deixo prontinho, tudo bonitinho. Tcharam, gente. De volta aos cachos. Meu Deus, tava com muita saudade. Eu me senti muito estranha de cabelo liso. Eu até gostei, sabe? É diferente, deu uma mudada e tal. Só que nada com meus cachinhos, gente. Nada com meus cachinhos. Mas foi esse vídeo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. Comenta alguma coisa aqui embaixo também. Me segue lá no meu Instagram. Se eu não tô por aqui, eu tô por lá. Se eu não tô por lá, eu tô por aqui. Também me segue no TikTok, gente. Eu mesmo usuário do Instagram. Tá bom? Me segue lá. E é isso, gente. Até os próximos vídeos. Tchau.